Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais um Governo Agora. Desde o dia 30 de agosto, forças de segurança federal, estaduais e municipais trabalham em conjunto em cinco cidades. Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná. É o programa Enfrente Brasil, que depois de um mês de atuação, apresenta os primeiros resultados na queda da violência. O balanço revela que o número de homicídios caiu 53% nos municípios que participam do Enfrente Brasil. Foram 39 registros em setembro deste ano, contra 83 ocorrências em setembro do ano passado. A Força-Tarefa também contribuiu para a redução de quase 40% nos roubos em setembro, em comparação com 2018, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além desta primeira fase de choque operacional para combater a criminalidade violenta, o projeto também contará com uma segunda etapa, que envolve dez ministérios, entre eles saúde, educação e cidadania. A ideia do governo é melhorar a realidade socioeconômica das cidades atendidas pelo Enfrente Brasil. E o ministro Sérgio Moro comentou o resultado alcançado neste primeiro mês do programa Enfrente Brasil. O Enfrente Brasil completa 30 dias, foram cinco municípios escolhidos em cada região do país e tem apresentado bons resultados. Uma queda, falando em assassinatos, de cerca de 53% em comparação com o mesmo mês de setembro do ano passado. Então, ele está funcionando. Nós vamos aprofundar ainda mais esse projeto que é do governo do presidente Jair Bolsonaro e projeto piloto, pioneiro, que leva a União Federal, juntamente com os estados e municípios, ao enfrentamento mais de perto da violência urbana. Atenção consumidor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu a venda de 33 marcas de azeite de oliva adulterados. A maioria por mistura de óleo de soja e outros óleos de origem desconhecida. A suspensão faz parte da Operação Isis, que desde 2016 faz exames laboratoriais e perícias nos produtos. Além de notificar os fraudadores, o Ministério passou a autuar os supermercados que vendem os azeites adulterados. Para acessar a lista completa das marcas suspensas, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. A produção de petróleo em agosto foi 7,7% maior do que no mês anterior e superou o recorde registrado em maio deste ano. Quando comparada a agosto de 2018, a produção cresceu ainda mais, 18,5%. E a produção de gás natural em agosto também bateu recorde. Ficou em 133 milhões de metros cúbicos, superando os 124 milhões de metros cúbicos produzidos em julho. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte do boletim mensal da produção de petróleo e gás natural. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado sobre as ações do governo federal também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto